E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje em dia novamente vamos olhar o Design Adventure pra gente falar um pouco sobre as duas novas personagens que acabaram chegando aí nas últimas semanas, né? A Miskimisha e a Luna Amara, beleza? Foram os dois lançamentos mais recentes do jogo e a gente já teve algum tempo pra poder tirar algumas conclusões sobre os personagens e saber se eles valem ou não a pena de você trazer pra sua conta, né? Eu andei pensando em fazer esse tipo de vídeo sempre que lançar um novo tipo de personagem, né? Eu vou sempre também atualizar aquela minha tier list que eu já fiz um vídeo pra vocês, né? Quando um personagem novo lançar eu vou estar atualizando ela em live e tudo mais, mas eu acho que é legal deixar registrado aqui um vídeo sobre como foi o pós-lançamento desses personagens novos, vou tentar fazer isso durante o ano aí de 2024, beleza? Então vamos começar falando sobre a Miskimisha, né? Eu separei algumas gameplays PVPs aqui que eu peguei lá no servidor 20.000, onde a gente pode ter acesso a vários tipos de Pay to Win, né? Porque a galera lá realmente gasta dinheiro no jogo, consegue os personagens Nexus no dia do lançamento, então realmente é uma galera que tem ali um quesito monetário interessante. E aí eu acabei pegando essa primeira gameplay aí, onde o cara utilizou a Mística junto da Hell, né? Tem um time aí de Hell, Iritel UR, Tokenibara e Morpheus, um time bem interessante, enfrentando, digamos assim, o seu arqui-rival que seria o Akashic, né? Existe ali uma certa comparação entre a Mística e o Akashic, já que eles fazem coisas um pouco parecidas. O Akashic acaba sendo mais fácil de funcionar, já que na passiva dele, né? Ele tem todas aquelas skills que ele pode ativar, mas a Mística não fica muito pra trás. Ela também tem um setup bem interessante de suporte, que pode ser muito bem explorado pelos jogadores, né? Apenas uma informação, né? Nesse servidor, o campeão em si, ele não utilizou a Mística, né? Esse Ice Ice que tá utilizando a personagem. Ele chegou na final, só que ele perdeu pra um cara utilizando o mesmo meta de sempre, de Sylvana e OS e também de Hell, tá ligado? Com Sekihat, óbvio. Então, realmente, a personagem, ela já tá, sim, conquistando o seu lugar. Você pode ver também na Jornada Gloriosa que existem algumas pessoas utilizando ela nos times PVP, né? Sendo assim, realmente é uma boa personagem pro PVP, como a gente já estava imaginando, né? Esse lance dela cancelar as habilidades é muito interessante, principalmente no meta atual, né? Que a gente tá vivendo, porque basicamente a Sylvana e OS, que é um personagem meta, ela consegue ganhar energia por conta do Reino Lendário. Está vindo um novo artefato de tanque, que com certeza vai ser utilizado por todas as Sekihats, que vai acelerar ainda mais o ganho de energia dela e também as próprias habilidades das Sekihats já fornecem energia pra ela. Tem a questão da Rista e da Ângela, que sempre foram muito presentes no meta em si. Então, tudo ali em torno de energia está sendo utilizado no PVP e a Mística, ela consegue dar uma cancelada nesse spam de ultimate, né? Pelo menos algumas vezes durante a batalha. Agora também a questão de redução de dano, né? Dos inimigos, a questão também de regeneração de HP pros aliados e também o lance de remover os efeitos de grupo, acaba trazendo ali um bom papel pra própria personagem. Então, realmente ela tem ali o seu valor no quesito PVP. No PVP ela é muito interessante pra você utilizar na Torre Chaos, principalmente porque a Torre Ordem, a gente tem o facilitador de ter o Akashki, que acaba salvando os nossos personagens dos controles de grupo mais chatos, né? Como, por exemplo, o Morpheus, como também, por exemplo, uma Ana com aquela ultimate dela. Então, tem vários outros personagens ali que na Torre Ordem podem acabar te atrapalhando. E aí, na Torre Chaos, você pode usar a Místia pra poder fazer esse papel da Akashki, né? Pra limpar o seu time, pra deixar o seu time vivo, pra deixar ali o seu time estável com um bom suporte. Já que, antes da Místia, os suportes que a gente tinha na Torre Chaos eram sempre muito agressivos, como, por exemplo, a Rista, né? Que acabava trazendo a questão de matar o próprio time em troca de dano e energia. Tinha a Shark, que basicamente só servia pra ultar e fazer o time inimigo se bater. Ela não prestava nenhum suporte, de fato. Então, agora a gente tem, pela primeira vez, um suporte, que é suporte mesmo, pra te ajudar ali na subida na Torre Chaos. Por enquanto, acredito que não seja obrigatório, né? Várias pessoas já conseguiram zerar a Torre Chaos, mesmo sem ter esse tipo de suporte que realmente proteja o time. Mas acredito que, mais pra frente, talvez você possa sentir falta dela. Já no PvP, eu ainda não acho que ela é um personagem obrigatório, pelo que aparenta, pela Arena de Honra, dá pra você ser campeão sem ela, né? E até mesmo ali, pela própria Jornada Gloriosa, algumas pessoas que estavam utilizando ela, acabaram ficando em posições mais atrás também. Então, aparentemente, ela não é tão obrigatória como, por exemplo, uma Sick Hatch, uma Hell, uma Sylvana, uma Alice, é hoje em dia. Eu acho que, dentre os personagens do R, ela é meio que a terceira força, tá ligado? Ela fica ali, pau a pau, com a Embrylitell, pra você poder focar, né? A Alice e a Sylvana continuam sendo meio que prioridades, hoje em dia. Mas a terceira força fica ali entre Embrylitell e a Místia, com certeza, aí na sua escolha. Então, caso você esteja evoluindo a personagem, saiba que ela anda bem forte, você não vai se arrepender. Agora, falando um pouco sobre a Lunamara, ela acabou vindo e superando as minhas expectativas. Ela parecia ser apenas mais um mago genérico pro jogo. Ela acabou tendo ali um destaque bem interessante. Agora, depois dessas semanas que ela já lançou, eu pude testar ela pegando emprestado de outros jogadores. Eu realmente fiquei bem impressionado com o poder dela. Fiquei bem satisfeito, na verdade, né? Eu acho que ela vem ali como uma terceira força de personagem híbrido muito forte. A Neia de Rafaela e a Arcos Mia, pra mim, continuam sendo as melhores personagens híbridas do jogo. Elas realmente têm um papel bem diferencial. São personagens bem fora da curva, tanto pro PvE quanto pro PvP. Então, as duas ali conseguem desempenhar um papel muito interessante. A Mia sendo mais PvE, né? Mas a Rafaela sendo boa nos dois lados da moeda. Até os próprios Pay to Win utilizam a Neia de Rafaela. Isso mostra o quão forte ela é, sendo equiparada a personagens Ordem e Caos, né? Ainda mais no meta atual do escudo. Mas depois dessas duas, né? A terceira força de herói híbrido consegue fazer uma boa disputa ali entre uma Clara, uma Nibus Eudora, uma Luna Mara, né? Acaba sendo bem interessante isso daí. A Luna Mara acaba ficando um pouco atrás no quesito prioridade, porque ela faz parte de duas torres milagrosas bem simples de se jogar. Que seriam a Marcial e a Trevas, né? Porque a Marcial você tem personagens muito fortes, como o Ruby. Você tem Clint, Eritel. Você pode usar a Clara. Você consegue utilizar também Naná, Hanabi e por aí vai, né? E ela também faz parte da Torre Trevas. Você tem Selena, Farsa, a própria Clara novamente. Então, acaba sendo uma torre teoricamente fácil. Porém, em níveis mais avançados no quesito late game, né? Como, por exemplo, uma Torre Milagrosa 800. Você tem uma Luna Mara que tem aquele dano em área bem chato que ela consegue fazer. Acaba sendo muito interessante, fora o gênio que ela invoca pra poder distrair o time inimigo. E também por causa do grande dano da Ultimate dela. Então, realmente, pra mim, a Luna Mara, ela vem, sim, como uma terceira grande força dos personagens híbridos, né? Vem ali pra disputar com os personagens que eu citei. E que é, sim, obrigatória pra você jogar o late game do jogo no quesito PvE. E, fora que também, a Luna Mara veio trazendo um novo meta do desafio de Minos, né? Porque no Águas Rasas, que seria o segundo desafio de Minos, foi descoberto que a Luna Mara é uma excelente personagem. Mesmo estando fraca, você consegue uma boa pontuação com ela lá. Tô botando aí de fundo o meu... a minha RAM, né? A minha tentativa utilizando a Luna Mara. A minha tá 3 selas vermelhas, se não tô enganado. E, mesmo assim, eu obtive uma boa pontuação e subi o recorde que eu tinha feito anteriormente. Então, a Luna Mara realmente já virou meio que obrigatório pro desafio de Minos 2 Águas Rasas. Sendo assim, acaba trazendo mais força ainda pra você evoluir a Luna Mara, né? Tanto pras Torres Milagrosas, quanto pra campanha, que você consegue fazer um time bem legal com ela. Porque é um personagem bem flexível, ela não depende de muita coisa. Só depende de estar upada pra funcionar. Então, você consegue flexibilizar ela em vários times, como, por exemplo, é o caso da Selena também, né? Isso é bem interessante. E agora pro desafio de Minos, que acaba sendo ali o quesito de dano em área dela, né? Acaba ajudando bastante a você jogar esse modo. Então, as duas personagens recentes que saíram, né? Acabaram sendo bem fortinhas, né? Realmente não foi o caso como aconteceu do Fawcett no passado, né? Que o personagem da Mirage veio meio ruim. Dessa vez, o personagem da Mirage seguiu sendo forte. Como foi com a Hel e agora com a Luna Mara. Vamos ver se o próximo mantém esse streak aí de força. Já o personagem da Primal Zone, né? Que foi a Místia. Acabou trazendo de volta a força dos personagens UR que a Helia Karimete havia retirado, né? Deixando os personagens UR meio ruimzinho. A Helia Karimete até funciona, mas não é uma das melhores, né? Mas a Místia acabou vindo e trazendo realmente uma grande força. E já está sendo utilizada no PVP. O que mostra realmente que o pessoal só precisa achar realmente uma composição melhor pra ela. Mas já dá pra encaixar ela ali num quesito mais flex e tentar fazer funcionar. Principalmente quanto a composições de grande ganho de energia. Como Rista, Kask, Angela, Silvana e O.S. Dentre outras. E é basicamente isso, pessoal. Eu só queria aí passar um overview sobre o lançamento dessas personagens. No próximo lançamento eu pretendo trazer um vídeo basicamente igual a esse. Então se você tiver qualquer tipo de feedback, eu ficaria muito grato. Se você gostou ou não gostou desse estilo de vídeo. E é isso. Não esqueça do like, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu!